A missão SOS Vida Nova abriga hoje quase 70 internos em recuperação da doença do alcoolismo e do uso de drogas. A casa se mantém historicamente com a ajuda de voluntários, doações da comunidade. Neste momento, a instituição passa por um conjunto de reformas e novas obras, coordenadas por dona Odete Rotava. Neste cantinho, onde antes havia um depósito de materiais a céu aberto, agora uma capelinha, que vai se chamar a Recanto Nossa Senhora Aparecida. A capelinha foi construída utilizando materiais recicláveis, como explica dona Odete. Eu pensei, por que não vamos fazer um recanto aqui? Aí vamos fazer um recanto. E esse recanto, como será? Daí pensei, pensei, o César queria fazer, que ele tenha um modelo com madeira. Aí eu falei, César, eu tenho uma ideia, vamos usar produtos recicláveis. Daí ele foi comigo e o pedreiro também. Aí nós fomos ver, eu expliquei o que eu queria, eles concordaram. Então, essa parte de cima é um silo de ração velho. Então, agora fica o recanto Nossa Senhora Aparecida. Se faz algum tempo que você não visita a missão SOS Vida, você vai perceber uma mudança na paisagem aqui da casa. Detalhes como, por exemplo, esta roda d'água e outros recantos aqui da missão SOS Vida, que tem se transformado num jardim a céu aberto. É o toque especial da dona Odete, a sensibilidade da alma feminina e também o senso de organização empresarial que ela traz das suas organizações e que estão sendo aplicadas aqui. Revolucionando a missão SOS Vida, uma missão que ela tem clara. Foi deixada como legado por Frei Nelson Rabelo. Isso aqui foi incumbência que o Frei Nelson me deixou. E daí eu e o Frei Nelson conversávamos e ele disse, mas vai me ajudar até o fim? Eu falei sim. Infelizmente, um mês depois, ele se foi. A missão vai ganhar novos vários espaços, entre eles, já quase pronto, o Espaço Memorial Frei Nelson, Frei Sérgio, Frei Policarpo e Augusto Peloso. O local será utilizado para pequenas reuniões e homenageia o legado dos freis franciscanos deixados na obra. Por todos os lugares que se olha, a transformação está acontecendo dia a dia. O coordenador da casa, César Brinkmann, lembrou a importância dos voluntários e agora com a presença também de dona Odete Rotava. Deus sempre coloca alguém especial aí que assume, né? E a dona Odete assumiu aí com muita bravura, né? Para nos ajudar, né? Trazendo aí até mesmo esse legado do Frei Nelson. Opa, vamos ajudar, deixar de pé aquilo que o Frei Nelson construiu. E para nós, enquanto entidade, tem sido muito bom, né? Tem feito a diferença, né? Tem nos ajudado, como vocês viram aí, nessa área de construção, de ajeitar, colocar a coisa no lugar, né? Então é muito importante, nós só temos a agradecer a ela, né? E a toda a comunidade que sempre está nos ajudando aí com muito carinho e dedicação para que essa obra fique cada vez melhor, né? E aí E aí Obrigado.